FIMELE! ALDEIWE! ALDEIWE! SEU PONTO! Campeonato Brasileiro da Série C, mais uma grande jogada da TVE. Visão de jogo, toque de primeira, e só golaço, golaço, golaço! Esse time dá show! Campeonato Brasileiro da Série C a partir de 16 de maio aos sábados e domingos às seis e meia da tarde aqui na TVE. Obrigado.